Agora nós vamos para o nosso Patrulha do Consumidor. E você vai conhecer o caso de uma mulher chamada Juliana. A Juliana está grávida de 9 meses. O filho está para nascer. Ela está em festa na família. Só que ela comprou um berço. Antes, comprou um berço, um berço desses que você monta, desmontável. É portátil o berço. E esse berço veio com um problema. Ela não consegue montar o berço de jeito nenhum. Aliás, nós vamos ver esse berço aqui. Vamos tentar montar ao vivo esse berço. Porque ela não consegue resolver. O bebê está para nascer. E o fabricante também não deu uma solução. Esse é o primeiro caso da nossa Patrulha do Consumidor. Presta atenção. Nós estamos no quartinho do futuro bebê da Juliana Gonçalves, que é assistente financeira. O menino deve nascer entre o dia 10 e o dia 16 desse mês. Por isso, toda a expectativa. Juliana, esse aqui é o berço, né? O berço balanço soneca desmontável. Que, aliás, está desmontado. Foi comprado no dia 15 de outubro. E você e o esposo resolveram montá-lo no dia 26 de novembro. Isso. Aí começou a dor de cabeça. Foi. E para nossa surpresa, quando tiramos da caixa, ele estava com um rasguinho, mas até então não era motivo para troca. Aí tenta montar daqui, tenta montar dali, o berço não trava. E como você está na fase final, na etapa final de gestação, muita ansiedade e tudo mais, nem você, nem seu esposo, nem o zelador do prédio, ninguém conseguiu montar o berço, travá-lo. Não trava. Não trava? Não. E foi aí que começaram as constantes trocas de e-mails, você explicando o problema, pedindo alguém, uma solução, alguém, uma mão de obra especializada. Afinal de contas, você, nesse estágio final de gestação, não consegue. Não consigo. Já tentei, já me esforcei, mas não consigo. Bom, e a Juliana resolveu comprar esse berço exatamente pelo seguinte. Em janeiro desse ano, ela teve um fato muito triste na vida dela. Ela aguardava ali o marido, um outro bebê, acabou perdendo esse bebê. Tem, inclusive, o bercinho aqui, que vai ser reaproveitado pelo novo garoto que está chegando, com muita expectativa, com muita ansiedade. E ela investiu R$ 235,56. Para ele não ter que ficar na minha cama, que eu não queria que ele ficasse junto na cama, eu comprei esse bercinho para colocar ao lado. Para colocar ao lado. Bom, aqui vocês veem que uma mulher, nessa fase de gestação, tem dificuldade para montar. O zelador do prédio tentou, tentou o marido dela. E eles não conseguem, porque o berço, ele não trava, né? O berço não trava. Aqui tem toda a estrutura do berço. Foi entregue para você, até mesmo um manual. Depois de ligar muito, olha, tem um manual aqui, você faz dessa forma. Mas, mesmo assim, seguindo todas as instruções direitinho, conforme eles mandaram, não trava. Porque eu acredito que está com problema na trava, não é nem de não conseguir montar. É problema na trava. Agora, uma das opções da empresa, um dos contatos que foi feito, foi que ela, com a barriga desse tamanho, ou o marido, fosse até o correio, colocasse toda essa estrutura dentro de uma caixa, fizesse o acondicionamento e mandasse para a empresa lá em Santa Catarina. Isso. E meu nenê nascendo semana que vem, que pode nascer do dia 10 até o dia 16. E o bebê não ia ter lugar, não ia ter espaço, pelo menos no primeiro momento, para ficar do lado da sua cama. Não, não teria. Nós vamos fazer uma ligação para a Prime Baby, que é a empresa responsável aí pelo produto. No caso, o berço. Vamos fazer a ligação. Vamos tentar. Você já tentou e não conseguiu. Não consegui, só chama. Uma parte dos contatos são via e-mail. Isso. Vamos tentar. Consegui através do saque. Você já tentou outras vezes e esse telefone que aparece no site, você não consegue falar? Não consigo, só chama. Te interessa a devolução do dinheiro ou você quer um outro berço? Não, eu prefiro o berço. Prefere o berço? Eu quero o berço. Está aí toda a preocupação da consumidora. Ela quer um outro berço e uma atenção maior por parte da Prime Baby. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. A próxima atração na casa da Juliana terá o nome de Henrique. O Henrique está chegando. Ela está aqui, a Juliana, nove meses. Bem-vinda. Está para nascer a qualquer momento. E o berço é esse. Só que o berço não dá para montar. Não consegue montar o berço. É um berço portátil. É claro que o Henrique vai ter o lugarzinho dele, o berço normal de madeira no quartinho dele. Mas ela é mãe de primeira viagem. Ela quer ter o Henrique o tempo todo do ladinho. À noite quer que esse berço fique lá no quarto dela, quarto de casal. Se ela for na casa da mãe dela, ela quer que esse berço também seja desmontado, montado na casa da mãe dela. É prático, né, Brito? É prático. É uma coisa que foi feita para ser prática. Um berço portátil. E ele, na teoria, eu tenho, eu estava olhando a estrutura dele. E vou ver esse. As cores são diferentes. Eu acho que o fabricante, eu não lembro agora o fabricante, eu acho que é outra marca. Porque existem muitos hoje no mercado. Mas é exatamente do mesmo jeito. Então você vai ter que montar, porque eu duvido que a Juliana com esse carregamento... Não, ela com essa barriga eu não vou nem permitir que ela faça isso. É fácil montar, até você montar. Deveria ser fácil. Você consegue montar, Tícia? Consigo. Consegue? Eu consigo. Você também já tem experiência. Não, então, porque a Rafa usava muito, né, esse berço quando ela era pequenininha. Até para começar a andar é legal, porque a criança vai se apoiando, assim, nas laterais, né? E tem uma outra coisa também, como ela falou, de ir para a casa da mãe. Você vai viajar, nem todos os lugares tem um berço. Algum lugar para você colocar o seu bebê com segurança, o neném vai crescendo, ele serve como... Na minha terra, lá no sul, a gente chamava de chiqueirinho, não sei se é assim que chama aqui em São Paulo. Também como isso, a mãe às vezes quer deixar o bebê com espaço mais isolado para poder ficar tranquilo, fazer as tarefas. É que imagina a gente levar aquele berço de madeira no carro. Não, não dá. Nem dá para tirar. Agora você tentou montar o berço? Todo mundo já tentou montar esse berço, viu? E nada, e nada. Todo mundo já tentou. Mas você apertou no meio? Por isso, por isso, eu vou fazer o seguinte, já que a Ana tem experiência, né, vamos tentar montar o berço aqui, porque o fabricante foi muito claro, disse para a Juliana que talvez ela não soubesse montar o berço e mandou, além do manual de instrução que já acompanha o berço, depois eu vou falar sobre isso e sobre o certificado de garantia para dar orientação para vocês, mas ele quis dar a entender de que a Juliana e o marido dela não sabiam montar o berço. Ah, você não sabia ler o manual, ele falou. E aí mandaram mais uma orientação de como ele deveria ser feito. Ah, a Ana Hickman tem um parecido como esse, tem experiência da maternidade, a Tice também, então eu e o Brito vamos ficar aqui só olhando hoje. Vocês vão fazer exatamente o que meu marido faz toda vez que eu vou montar o berço, ele fica olhando. É, o Alexandre faz isso, o Alexandre faz isso. Eu sou o marido presente, viu? Não, não, mas ele ajuda em todas as outras coisas na hora de montar o berço. Vamos ver se o problema é da Juliana, o que nós estamos vendo aqui na prática é se o problema é a Juliana que não sabe montar ou se é o berço que está com defeito. Pronto, agora plaque, plaque, vai. É, deveria ser isso. Plaque, 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 plaque. Plaque, plaque, plaque. Plaque, plaque, plaque. Tem que ser. Olha, esse, este lado aqui, ó, montou. Esse não. Esse lado. Agora vamos virar, vamos virar para as câmeras aqui. Não, ele não vai, ele tem que travar de primeira. E os outros aqui? Tenta montar os outros. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá. Aqui a trava não fica. Pois é. Tem uma travinha embaixo. Porque, ó, quando você faz isso daqui, essa estruturinha aqui, ó. Quer ver, ó, se você pegar e destravar aqui. Aqui embaixo, ó. É, aqui embaixo não tem um lugarzinho certo. Esse aqui, esse aqui está montado. Esse lado está firme, ó. Esse lado está firme. Não, mas dá para ver que tem uma peça aqui solta, ó. Não é a travinha. Quando você montou esse berço, passou pela sua cabeça, ah, vou deixar desse jeito mesmo? Não, em nenhum momento. Qual é o medo que você tem? A segurança. Vocês têm experiência. Nós estamos fazendo ao vivo para todo o Brasil. Não, e não é para demorar tanto. Não, gente, isso aqui é para montar. Em dois segundos, você aperta a base. É uma coisa prática. Embaixo, levanta as laterais maiores. Exatamente assim, ó. Você pega e faz isso, esse movimento. Eu devia ter trazido o meu. Aqui e ali. Pronto, acabou. Não tem dificuldade alguma. O problema é aqui, ó. Essa articulação aqui não está... Então, aí veja bem. Não está travado. Como esse lado aqui, vamos virar de novo aqui. Como esse lado... Desculpe, Tiz. Olha, como esse lado aqui está descosturado, né? Ah, tem mais isso, né? Aqui a gente tem aqui, ó. Para que o pessoal veja em casa, aqui tem a travinha, tá vendo? Essa travinha, ela tem que subir e travar aqui, ó. Ó. Ela foi feita para travar. É. Só que ela não trava. Ela não vem para dentro, ó. Ela não trava. Trava um lado e não trava o outro. Então, o problema não é a Juliana que não sabe montar. E eu posso falar mais uma coisa? O problema é o berço que está com defeito. É, o berço. Essa trava do lado de cá, ela está emperrando. Ô, Juliana, já veio rasgado assim? De abrir. Então, ele veio um pedacinho. Mas conforme você vai tentando abrir e monta e desmonta, ele foi descosturando. Foi ficando pior. De tanto que você tentar, né? Bom, está aí o berço, para todo mundo ver. Nossa, eu até cansei, gente. Não consigo. Gente, imagina ela com essa barriga. A Juliana cansou várias vezes ela e o marido dela. Aí você ligou lá para falar. Eu não consegui em contato com a fábrica. Não conseguiu? Eu entrei em contato no saque da empresa. Você comprou pela internet. Pela internet. E aí recebeu, foi montar e não conseguiu. Só explicar. Agora a fábrica tem que dar um jeito. Ela comprou pela internet de um lojista. Que não veio o caso. Quem é? Porque não tem responsabilidade. Aí o que aconteceu? Ela pegou e entrou em contato com o lojista para o lojista resolver o problema. O lojista falou para ela. Olha, você perdeu o prazo. Como assim perdeu o prazo? Ela não entendeu. Não, não perdi o prazo. O Benzo tem um defeito de fabricação. O lojista estava falando de uma coisa e ela estava falando de outra. Vou explicar para vocês. Toda vez que você compra pela internet, você tem sete dias de prazo para se arrepender do que você comprou. Você não precisa ter defeito no produto. Simplesmente chegou na sua casa, você não gostou, você vai exercer o seu direito de arrependimento. Está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se não, vejamos o que diz o artigo 49 para que você conheça os seus direitos. Diz o seguinte, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, deixa eu apertar aqui o livro. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias. O que é contrato, gente? O ato de compra e venda, o simples ato de compra e venda no balcão de um supermercado, de uma padaria, de uma loja. Esse ato, eu quero levar uma blusa, a vendedora te dá o preço, você saca o seu dinheiro, o cartão de crédito, o cheque para pagar. Este ato de compra e venda é um contrato que não está firmado por escrito, mas ele é um contrato de compra e venda. O vendedor te dá o preço, você concorda com o preço, você faz o pagamento e ele te dá o produto. Isso é um contrato. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece isso. Olha, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, a contar da assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda compra feita por telefone ou que o vendedor vai no seu domicílio ou que você faça pela internet, quando chegar na sua casa este produto, você experimenta, você vê se você gosta e se você não gostou, você pode exercer o seu direito de arrependimento. Não precisa estar com defeito, pode estar bom o produto. Isso eu mostrava bastante naquela época que vendiam aqueles cremes milagrosos, que diziam para as mulheres que acabavam com a celulite, não é verdade? Ou que diminuíam a gordura localizada das pessoas em um ou dois centímetros. E aí as pessoas falam, mas eu comprei, como é que eu faço? Eu já usei. É para usar mesmo. Tem que experimentar, né? A lei estabelece que é um prazo de reflexão, é para você usar o produto para saber se está bom, se você gosta, se você não gosta. Então, é para usar realmente, para saber se o creme funciona ou não funciona. Chegou no sexto dia, você não viu resultado nenhum, você pega, coloca na embalagem e devolve para o fabricante. Mas antes, não se esqueça do seguinte, manda um telegrama com cópia de recebimento, aquele telegrama que vai e alguém assina do outro lado. Ou, um AR, o ideal é um telegrama porque chega no dia seguinte. Ou, faça por e-mail dizendo que você está usando o seu direito estipulado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Desista da compra e, se você pagou, eles têm que te devolver o dinheiro que você já pagou antecipadamente. E aí, o Código fala, depois do artigo 49, no parágrafo único, o seguinte. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Bom, então quando ela ligou lá, o lojista disse para ela, olha, ele já passou o seu prazo. De fato, tinha passado o prazo de arrependimento, mas ela não estava arrependida. Ela quer o berço. Inclusive, ela ainda quer o berço, porque é importante para o dia a dia dela depois que o neném nascer. O Henrique está nascendo, né? Do nascimento do Henrique. Vai nascer já, já. O problema é que ela não quer com defeito. E quando se trata de defeito, funciona assim. Está com problema o produto que você comprou? Quem é o responsável direto? É o fabricante. Se a gente não conseguir falar com o fabricante, e o fabricante não atende o telefone, não dá retorno aos e-mails, etc. E não resolve o problema, aí sim. Aí a Juliana vai lá e bate na porta do vendedor, do comerciante. Aí o comerciante vai ser responsabilizado e vai ter que fazer as vezes do fabricante, depois ele se vira para trocar o produto. Se ligou, ligou, ligou e eles não atendem. Eu liguei no site, aí foi que me informaram que eu não tinha mais o direito à troca. Isso no site do logista. Aí eu falei, olha, mas eu não estou ligando porque não combinou na minha casa. Eu estou ligando porque o produto está com defeito. Veio quebrado. Veio quebrado. Aí a atendente foi muito mal criada comigo e falou que não tinha direito. Isso foi depois dos sete dias ou foi durante os sete dias? Não, então. Foi depois. Foi depois. Ela guardou o bercinho na casa dela e só disse que queria montar o bercinho para o marido dela quando estivesse próximo. Próximo. Então ficou dentro da caixa. A sorte, né? Quando chegou próximo. Porque ela podia, de repente, só montar quando ele nascesse, assim. Eu fico pensando aqui, como o pai coruja também, pai preocupado, eu fico pensando se esse negócio aqui que está meio desmontado, se ele desmonta por inteiro com o bebê ali dentro. Eu acho que essa é uma preocupação que você tem também. Bom, enquanto a gente comenta aqui, Robson, vamos ligar lá para a empresa Prime Baby, que é o fabricante desse produto. Na verdade, talvez seja, eu não sei se é o fabricante, porque pelo que eu vi, o produto não é nem fabricado no Brasil, é fabricado na China. Eu não sei se ele é importador, parece que ele é importador. Esse fabricante, para a minha surpresa, é, olha aqui, ele manda o manual de instrução, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Neste manual de instrução, não fala sobre a garantia, não dá o tempo de garantia e nem tem o certificado de garantia que deveria ser entregue ao consumidor devidamente preenchido. Já está tocando lá. Prime Baby, Cláudia. Alô, quem fala? Cláudia. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, Ana Henrique, Matiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós quatro estamos aqui para falar com alguém da direção da Prime Baby. Nós temos aqui no palco do programa da tarde, nós temos um bercinho desmontável, que é de fabricação de vocês ou de importação por parte da empresa de vocês. E ele está com defeito de fabricação e a mãe vai dar à luz essa semana que entra e não consegue resolver o problema. Com quem que eu falo? Você vai falar com o nosso diretor, o Sidney. Sidney, tá bom. Isso, estou transferindo a ligação. Muito obrigado. Por nada. Ô Celso, posso tirar uma dúvida? Quando a gente compra um produto pela internet, no caso da Juliana que comprou esse berço, assim que chega a gente tem que testar o produto para não ter essa dor de cabeça? Então, o ideal é, a gente estava falando sobre isso ontem, lembra? Foi. O ideal é que quando chega na sua casa, você teste o produto antes de dar o ok. Se o produto está com defeito, você já manda o próprio transportador que veio voltar com ele. Se tem na linha. O problema é fazer ele esperar, porque em mal e mal eles esperam abrir o porto. Então, eu vou te contar uma coisa, é um segredo. Enquanto você não assinar o recebimento, ele não pode sair de lá, porque ele vai ter que dar conta do produto. Entendi. Ele vai ter que pagar o produto. A pressa é inimiga da perfeição. Fala para ele tomar um cafezinho, que está bem certo. Toma um cafezinho, aguarde um pouquinho, você não assina. É só você não assinar, ele não vai se redar ao pé. Sidney na linha. Alô? Sidney. Oi. Boa tarde, ô Celso Consomano, tudo bem? Oi, Celso, sou seu vizinho lá no Real Parque, lá. Tudo bem? Tudo bem. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Eco-Televisão, para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, Ana Rick, Matiziane Pinheiro e Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui a Juliana. Juliana Gonçalves, ela comprou um berço da fábrica de vocês, ou da... Eu acho que é importador, você, né? É, da fábrica ela não comprou, ela tem que comprar de algum lojista. Pois é. Você é lojista? Não. Você passa para o lojista, você é importador, correto? Isso, nós não vendemos para o consumidor final. Tá, vocês vendem para os lojistas, correto? Isso, isso. Tá ok. Pois é. Então, ela comprou o bercinho de uma loja, de uma loja de departamento, e o bercinho não trava. E ela entrou em contato com vocês, foi orientada a fazer... Foi orientada da mesma forma que o manual de instrução de vocês diz como deve ser feito para montar. Certo. E não conseguiu, pediu ajuda de técnicos, os técnicos, as pessoas da fábrica, etc. Não, mandaram um e-mail de volta dizendo, não, faça assim, 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 assado para montar. Não conseguiu montar. É, pode ter que seja como um defeito, alguma coisa na montagem. Pois é. Aí acontece que ela pediu a troca. Aí disseram para ela assim, olha, faz o seguinte, então, embala tudo, manda para a gente pelo correio que nós vamos analisar aqui. Então, Sidney, eu estou vendo aqui no equipamento de vocês, que você tem o manual de instrução aqui, está em língua portuguesa, como manda a lei, só que não tem o certificado de garantia e no manual de instrução não diz quanto tempo tem de garantia. É, mas quando ela compra a loja, a loja tem o certificado na loja, de um ano de garantia. Pois é, mas deixa eu te explicar. Só para você não ser autuado e não ser multado. Aham. O certificado de garantia, quem emite é o fabricante. Certo. O lojista não tem que emitir certificado de garantia absolutamente nenhum e nem tem que carimbar a nota fiscal nem nada disso. Então, eu te aconselho, fazendo o próprio manual de instrução, uma paginazinha do certificado de garantia para que você não tenha esse problema. Então, como ir na garantia, vou mais além, ir na garantia você deve dizer ao consumidor o que é ônus do consumidor e o que é direito do consumidor. Porque passado o prazo de 90 dias, a garantia que excede 90 dias é por conta do fabricante, não é uma garantia legal, não é uma garantia que está no texto da lei. Aham. O ônus do consumidor, então, se o percinho estiver com defeito e vocês não têm assistência técnica para ir até a casa do consumidor e fazer a manutenção, você tem que escrever lá que o ônus do transporte está a cargo do consumidor. Porque se você não escrever isso, o consumidor não tem obrigação de transportar isso para a sua empresa. E você que tem que fazer o transporte e você que tem que fazer a troca. Entendi. Então, só para orientação, para você corrigir as coisas que estão erradas, porque isso daí caberia uma multa praticada por qualquer órgão de defesa do consumidor e a multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, dependendo do faturamento da sua empresa. Quanto maior o faturamento, maior a multa. Para evitar esse tipo de coisa, já que isso caiu aqui nas nossas mãos, eu peço para que você corrija isso e se você precisar de ajuda, eu faço isso gratuitamente para você. Agora, o que é importante agora, Sidney, é ouvir o que você tem a falar em relação ao beijo, como é que nós vamos resolver o problema desse que está com defeito. Eu estou chamando o rapaz do saque aqui, espera só um minutinho só, um minutinho só. Tá. Parece que eles têm boa vontade para resolver, a menina que atendeu o telefone foi muito solista, foi rápida, direta. O nome da pessoa? O nome dela? Da cliente. Juliana. Juliana. Juliana o quê? É Juliana Gonçalves. Juliana Gonçalves. Ela chegou a fazer e-mails para vocês, para o saque de vocês? É, ela está falando que fez e-mail no saque. É, e... Não, Celso, assim... É Márcio ou Cláudia que atenderam ela. Se ela está falando o que ela fez, pode ser que ela tenha feito mesmo. Agora, a corrida de final do ano, pode ser que tenha passado isso aí. Eu vou ser sincero para vocês. É muito difícil a gente não resolver o problema do cliente, tá? Porque eu vou ser bem sincero para você. Eu tenho três filhos, eu sei que quer ser mãe, quer ser pai, então a gente preza por tudo isso aí, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso aí. Então, assim, eu acho que não vejo problema nenhum em nós trocarmos o produto para ela, dar um produto novo para ela. Isso aí, para mim, não tem problema nenhum. Acho que vai resolver o problema dela, sim. Eu vou ser sincero, para mim é uma coisa nova, né? Eu até falei com o pessoal do saque aqui agora, ele falou que não está identificando, mas ele vai dar mais uma olhada lá agora. Então, olha, só para você ter um produto para ela, tem que construir um para ela. Não tem problema nenhum. Olha, assina aqui, eu tenho a assinatura de Márcio Barra Cláudia. É, isso é um funcionário dele, está certo. As pessoas que estão nos assistindo no Brasil inteiro, quais são os direitos e quais são os deveres das empresas. Então, para orientar o pessoal do saque, que para o consumidor mandar esse produto para vocês de volta, né? Se não estiver estipulado de quem é o ônus dessa responsabilidade, nos primeiros 90 dias de garantia, eu posso te garantir o ônus é do fabricante, tá? Porque é uma garantia legal, estipulada no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o ônus é total do fabricante. De 90 dias para frente, como você está dando um ano de garantia e acima dos 90 dias é por conta do fabricante, única e exclusivamente, aí você pode estipular lá no manual de instrução e no certificado de garantia, que o ônus do transporte até o fabricante e a volta fica por conta do consumidor. Como isso não aconteceu, né? Porque não está escrito o ônus de quem é, então, nesse caso, a empresa tem que se responsabilizar em buscar e fazer a troca. Eles já identificaram aqui, eu acho que ela mandou dia 1º, né? Foi esses dias que ela mandou. Então, o primeiro e-mail... O primeiro foi dia 27, aí eles me responderam, aí... Eu tentei fazer a montagem de novo, não consegui, aí no dia... Não, sexta-feira. No dia 1º, eles me mandaram... Aí, no dia 27 mesmo, eu pedi se teria alguém que eles pudessem me mandar na minha casa, porque se eu não estava conseguindo e tal. Ele simplesmente me respondeu o e-mail assim, qual seria o bairro? Só isso. E qual que eu sou o bairro? Entendeu? Ela está aqui em São Paulo, o bairro... Eu mandei, na mesma hora. Eles me mandaram 17, 18, 17, 22, eu já enviei a resposta. Só no dia 3... O bairro dela é Chacarabelenzinho, aqui em São Paulo. E só no dia 3 que eles me responderam de novo, é Zona Leste. Tá. Só no dia 3 me responderam de novo, que era para me embalar tudo e mandar pelo correio, que eles iam verificar, para depois me mandar de volta. A situação, a situação, a situação da Juliana... É um procedimento novo. Então, faz o seguinte, eu peço que você entre em contato com ele novamente, a gente deixa aí em palavras... Eu vou pedir para fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vamos facilitar essa história. A minha produção vai ficar em contato com você, Sidney, fora do ar. Nós vamos resolver, você manda o bercinho para ela, ela vai dar a luz a semana que vem, está com 9 meses já, então a qualquer momento pode nascer a criança. E a gente volta para mostrar que vocês entregaram, resolveram o problema. E eu me predisponho gratuitamente, eu faço isso para todo o Brasil, em te ajudar a fazer o certificado de garantia para você aí, você tocar a sua empresa daqui para frente, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, bom programa, tchau, tchau. Vamos voltar então para mostrar que recebeu, tá bom? Que bom, né? Legal, Juliana, e você avisa a gente se a coisa andou e resolveu. Sim, com certeza. Quando o consumidor consegue fazer o seu caso, por menor que seja, chegar à direção da empresa que está sendo reclamada, aí a solução vem mais rápido. O problema é que entre o consumidor que comprou e teve problema, e a direção da empresa, como foi o caso aqui, existe muita gente, muita gente que às vezes não atende direito o cliente, o consumidor. Ou até que não está preparado. E o consumidor leva tempo, leva semanas, meses para resolver o problema, e em muitos casos nem consegue resolver. Boa sorte, Juliana. Obrigada. Bem-vindo, Henrique, que está chegando aí. Obrigada. Boa hora. Olha, dentro dessa perspectiva, desse tipo de problema aí, tem pessoas na plateia que se identificam. Por exemplo, a Ana Maria tem uma questão para levantar e fazer uma pergunta para você. Celso, boa hora. Oi, Ana Maria, tudo bem? Oi. Boa tarde. Quando eu falei que tem uma questão para levantar, não era para você levantar. Pode sentar de novo. Acho que é confortável aí, Ana Maria. Bem-vinda. Está bonita a sua roupa, foi bom que a senhora levantou. Isso. Uma certa vez, eu comprei uma camiseta para o meu filho, já faz um tempinho, e chegando em casa, ele experimentou, mas ficou pequena, ficou muito justinha. Aí, quando eu voltei para trocar, a loja se recusou, falou que não trocava porque já havia acabado a promoção. Aí, no fim, eu acabei deixando para lá, dei para outro, serviu para outro. Eu queria saber se isso é correto. Pois é. Deixa eu só fazer uma... Essa sua pergunta é extremamente importante. Porque o consumidor que vai a uma loja fazer uma compra, acha que tem o direito de voltar e trocar o produto que não está com defeito. Isso não existe. Quando você vai fazer uma compra numa loja, você tem a opção de escolha. Então, você vai até a loja, experimenta, vê se gosta, se não gosta. Pode sair daquela loja, voltar, ir para outra loja, voltar para a loja anterior, experimentar de novo. E aí, a hora que você decide sair com o produto da loja, a partir do momento que você tira o pé da loja para fora, o produto é seu, e só troca se tiver defeito. Ah, mas existe no Brasil uma prática em todas as lojas de que você pode voltar e trocar um produto se você vai dar de presente e não serviu, se a pessoa não gostou da cor e etc e tal. Esta prática existe, mas ela não está amparada na lei. É uma mera liberalidade dos lojistas para com os consumidores. Só que tem um detalhe, para a gente chegar até a lei. Qual o detalhe? É o seguinte, a partir do momento que o vendedor, na hora que quer te vender, ele diz assim, olha, se você não gostar ou se não servir, você pode voltar para trocar. E ele fez uma afirmação. E se esta afirmação não for cumprida, ela se torna uma afirmação falsa e enganosa, é crime alencado no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a gente já falou bastante sobre isso, mas nunca é demais. E aí, o vendedor está praticando o crime. E a loja é solidária, solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos. Então, isso está no texto da lei. A partir do momento que foi feita a promessa, o artigo 34 diz o seguinte, o fornecedor de produtos ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Significa o seguinte, que se prometendo para você que podia fazer a troca, não importa se saiu da promoção ou não saiu, vai fazer a troca. Aí eu aconselho documentar isso. De que forma? Você vai dar um presente, você não vai escrever na nota fiscal que o produto pode ser trocado, correto? Porque você não vai dar a nota fiscal junto com o presente, é deselegante. A pessoa vai saber quanto você pagou, apesar de que se for trocar na loja, vai saber também. Você pode pedir uma nota sem o valor, né? Você pode pedir para eles tirarem o valor na nota quando é para presente. Não, não pode. A nota tem que ir com o valor. Não pode ter um recibo assim? Não, a nota tem que ir com o valor. O que você pode fazer é o seguinte, aí que vem a explicação. Então, você pode fazer um, pegar um cartãozinho da loja e o vendedor ou gerente da loja escreve naquele cartãozinho que a pessoa pode trocar aquele produto. Várias lojas já adotaram essa prática, eu sempre oriento e muitas lojas já adotaram essa prática. Escreve no cartãozinho que você pode voltar para trocar no prazo de 30 dias. A partir do momento que essa afirmação for feita e for documentada, se não for cumprida, aí sim. Aí o Código de Defesa do Consumidor vai agir na forma da lei e vai obrigar a troca. No seu caso, se foi combinado, eu não sei se foi combinado com o logista, se não servisse, você podia trocar? Fala no microfone para a gente. Eu nem lembro, assim, na hora, eu acredito que eu comprei, saí e não falei nada. Então, olha que interessante, vale a pena para você que está nos assistindo e para toda a nossa plateia hoje aqui, combinar com o vendedor, para não ter problema mais tarde. Posso aproveitar, já que a gente está falando de compras aqui rapidinho, a gente está chegando na época de Natal, uma dica aqui de quem gosta de fazer compras, está começando a fazer sua lista de presentes. Na hora que a gente vai comprar presente, é bom prestar atenção nas peças que estão em promoção, que muitas lojas, quando é liquidação, não fazem a troca, nem mesmo nessa história de 15 ou 30 dias. Então, perguntar para o vendedor também na hora o que é peça de promoção e o que não está na promoção. Isso. Perfeito. E o nome está na sua lista de Natal? Ah, eu vou falar, eu vou estragar a surpresa. Pode ser na liquidação, tá? Não tem problema. Ah, olha, o ato da compra, como o Celso está falando aqui, o ato, o momento de você comprar, de você escolher, conversar com o vendedor, nota fiscal, pagamento, como é que vai pagar, esse é um ato que a gente tem que guardar também na memória, além da nota, porque depois quando dá um problema, você, ah, mas como é que foi mesmo que eu comprei? O que ele me disse? Será que ele falou? Não, tem que ser tudo certinho, porque depois você pode ter problema lá na frente. Bom, Ana Maria, muito obrigado pela sua participação da nossa plateia. Mas a patrulha do consumidor continua. Continua. A gente vai lembrar agora do caso da Alessandra. Ela esteve aqui no programa da tarde, no início dessa semana, contando o drama que ela está vivendo. Porque após ela sofrer um acidente, a Alessandra ficou com um problema grave na perna. E ela se movimenta com muita dificuldade. Ela precisa, na verdade, fazer uma ressonância magnética, com urgência. Mas ela espera há quase um ano para fazer esses exames. Aí o programa da tarde entrou na história para cobrar explicações da Rede Pública de Saúde. Bom, nós vamos ver a reportagem, porque na volta a gente tem novidades sobre esse caso. Alessandra de Carvalho, de 42 anos, mora no extremo da zona sul de São Paulo. Há três anos, ao descer de um ônibus, ela sofreu um acidente e lesionou sua perna esquerda. A partir desse dia, a vida dela mudou, pois sua perna machucada provoca muita dor, inchaço, e ela não consegue caminhar direito e nem trabalhar mais. Para fazer o tratamento médico correto, Alessandra precisa de uma ressonância de sua perna lesionada. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, não está resolvendo esta questão. Quanto tempo que você vem nessa batalha para conseguir esse exame? E o médico pediu que se prontificou a me ajudar, dia 29 de janeiro desse ano. Mas tem três anos que eu estou nessa luta. Três anos precisando de que exame? De uma ressonância. Uma ressonância, três anos. Dores praticamente o tempo inteiro. 24 horas. 24 horas. 24 horas não passa, não tem remédio que passe essa dor. E a ressonância é fundamental para o médico ter um mapeamento para o que você tem? Para descobrir o que tem dentro da minha perna, o que aconteceu. Alessandra de Carvalho esteve no palco do programa. Olha só, três anos para alguém preencher esse laudo aqui de encaminhamento e escrever que ela precisa fazer uma ressonância. Três anos para conseguir que uma alma bondosa e caridosa escrevesse. Ela precisa de uma ressonância urgente. Até aí ela ficou tranquila, né? Três anos. Ficou tranquila, oba, consegui, agora vai. É, mas isso foi dia 29 de janeiro de 2014. A gente já está no mês de dezembro de 2014. Vai completar um ano daqui a pouquinho, que ela tem esse encaminhamento, esse pedaço de papel. Que não adiantou para nada. Essa boa vontade, mas até agora... E como é que você está se sentindo agora? A ouvidoria não respondeu. Eu me sinto nada, como nada. Porque a gente depende do serviço público e é tratado como ninguém. E você sente dores mesmo sentado assim? Mesmo sentado. Você tem que implorar, né, ao favor. É uma vergonha, a gente paga imposto. Aí, e chega um absurdo de dizer, esse exame, ressonância, é muito caro. Gente, parece que eles ficam insensíveis, né? Eles ficam sem coração. Eu ouvi da funcionária do posto de saúde que o exame era muito caro, tinha sido negado. Alessandra, Jardim Eliana. Como é que ela falou isso para você? Eu fui saber se tinham marcado o meu exame, como é que estava, em que número da fila, que é uma fila muito grande para fazer ressonância. Aí ela falou, olha, Alessandra, seu pedido foi negado pela terceira vez, porque é um exame muito caro. Nossa produção ligou na unidade básica de saúde Jardim Eliana. Alessandra tem um encaminhamento de janeiro para fazer uma ressonância magnética e até hoje ela não consegue. Eu queria saber por que ela não consegue, já que o encaminhamento foi feito. A senhora pode me explicar? É, então, o senhor deve ligar em outro telefone, posso passar o número? Mas qual o telefone que a senhora vai me dar, de onde é? Da coordenadoria. Da coordenadoria de saúde. É isso. É, então, são ordens da gerência para que o senhor entre em contato nesse telefone que eu vou lhe passar. Ah, entendi. Quer dizer, se a senhora falar alguma coisa, a senhora vai ser punida, é isso? Não, de jeito nenhum. Então, me explica, por favor, já que a senhora não vai ser punida, por favor, me explica por que é que demora tanto, depois de um encaminhamento, para ela conseguir fazer o exame, tendo dores todos os dias, sofrendo do jeito que essa senhora está sofrendo. Qual é o problema? O que acontece para ela não conseguir? É só ligar no 5666. Isso, ela não quer falar. Peraí, 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 deixa eu te entender, a senhora falou para mim que não ia ser punida se falasse. Não. Agora, se fosse a sua filha, uma pessoa da sua família, o seu filho, seu pai, sua mãe, a senhora estaria feliz de ver essa situação que a gente está vendo? Antes de mais nada, de ser funcionário, eu também sou paciente. Pois é, então. E meu pai também sou paciente e minhas filhas também são pacientes. Pois é, então como a senhora... A informação que eu tenho é para o senhor ligar no 5666-4343. Se não tenho a vaga para a nossa unidade, é lá que o senhor vai obter a informação. Ok. Eu fiz uma pergunta genérica para saber o que acontecia. Agora, de fato, a senhora também é paciente quando precisar da saúde. A diferença é que a senhora conhece os médicos, está trabalhando junto com eles, vai conseguir um encaixezinho e vai resolver o problema. Agora, o coitado da pessoa que não tem amizade, que não conhece ninguém, que não tem uma indicação, vai passar o pão que ela está passando, o pão que o diabo amassou. É muito triste isso. Muito obrigado. Infelizmente, não pude contar com a senhora. É mais uma brasileira que esconde o que está acontecendo, essa vergonha que está no país. Eu fico nervoso aqui, eu fico irritado com isso. É mais uma brasileira que não colabora para melhorar esse país. Muito obrigado. A gente ligou lá na UBS Jardim Eliana, Unidade Básica de Saúde, e a moça calada que nos atendeu, a atendente calada, só falou que era para a gente ligar num outro número. E ninguém atende. Que seria da coordenadoria de saúde, mas só que lá também ninguém nos atende. Bom, então é o seguinte, não atende, nós vamos atrás. Se não resolver, nós vamos fisicamente, né? Hoje em dia está tudo virtual, mas nós aqui não temos problema nenhum de ir fisicamente até o local, porque aqui com a gente não é virtual, não, é na realidade. Acompanhe agora a continuação deste caso ao vivo, no palco do programa. Tem que ficar nervoso mesmo. Afinal de contas, olha como é que o cidadão brasileiro é tratado quando precisa de saúde pública. Aliás, já foi o tempo em que as pessoas nesse país aqui esperavam meses, um ano, mais do que um ano, por um sorteio que valia uma loteria, por um presente que iria ganhar numa determinada data, no aniversário de Natal, o que fosse. Hoje as pessoas estão tendo que rezar e estão tendo que esperar e torcer como se fosse ganhar um presente para ser atendido pelo médico, no caso aqui da Alessandra, para fazer uma ressonância magnética. 11 meses, Celso. Mas temos novidades. Temos novidades, sim. A coordenadoria especial de comunicação lá da Secretaria de Saúde mandou para a gente o seguinte. Boa tarde, empresários. A coordenadoria regional de saúde informa que a ressonância magnética da nossa Alessandra foi marcada para o dia 14 do 12, às 8 horas da manhã, no Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer, que fica na Alexandre Dumas, aqui em São Paulo, Chácara Santo Antônio. A paciente deverá chegar às 7h30, munida dos documentos pessoais, cartão do SUS e do pedido do médico. Você já estava sabendo disso, está tudo bem então agora? Está, agora resolveu. Está feliz? Vai conseguir dar andamento na sua vida agora? Agora eu vou poder fazer o exame, fazer a cirurgia e seguir a minha vida. Não, mas nós vamos acompanhar. Você vai fazer o exame e depois nós vamos acompanhar para que você tenha a cirurgia e para que você siga a sua vida sem essa dor insuportável. Olha, ela está aqui. Olha, o braço dela aqui. Ela está chorando até. Olha a minha posição aqui no banco. Dá para baixar a câmera aqui para mostrar? Aqui. Olha só, ela está assim, ó. Se segurando o tempo todo, ela não consegue ficar sentada porque dói absurdamente a perna. Está com muita dor agora, Alessandra? Muita dor? Ela tem que deitar o tempo todo. Só alivia se deitar do lado esquerdo, do lado direito. Eu estou tentando imaginar como é que você está passando todos esses dias durante esse tempo todo até agora esperando. Estou trabalhando como diarista ainda. Alessandra, fala uma coisa. Já que você está com essa emoção toda e está com dor ainda há tanto tempo, como é que você se sente sendo tratada desse jeito pela saúde pública? Olha, tem muita gente que não tem o recurso que eu tive de entrar na internet e conseguir o apoio do Patrulha. Que é difícil. Não é só meu caso. Tem vários casos. A gente esperando cirurgia de hérnia, de bexiga e está difícil. Tem gente que está na fila há mais tempo do que eu. Quer dizer, até para chegar em um programa de televisão também é uma luta. Porque tem muita gente que precisa. Ô Alessandra, boa sorte para você. Obrigada. Tomara que você resolva esse problema com a ressonância. Vamos te acompanhar, tá bom? Tá bom. Até que você faça a sua cirurgia e que você tenha alta e leve a sua vida normal. A partir de agora, do começo ao fim, a Patrulha do Consumidor e o Programa da Tarde vão estar com você. Tá bem. Tá bom? Boa sorte. Obrigada, querida. Mas a nossa plateia é sempre curiosa e sempre prestando atenção naquilo que o Celso explica aqui. Traz perguntas. Por exemplo, a Amanda. Me parece que o problema dela era com o celular, a Amanda, né? Oi, Amanda. Tá aí? Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Amanda? Bem-vinda. Obrigada. Qual é o problema? O que você quer perguntar para o Celso? Celso, assim, no mês passado eu recebi minha conta telefônica, né? E veio uma taxa de R$ 18. Na correria do dia a dia, eu não procurei saber e passou. Esse mês, novamente, veio essa taxa. Eu entrei em contato, né? Para saber do que se tratava e a moça que me atendeu disse que foi uma taxa de um seguro, que na verdade eu não pedi esse seguro também. Veio junto com a conta do telefônico. Veio junto com a conta telefônica, é isso. E eu falei para ela para fazer o cancelamento, né? Ela me passou um outro número para eu entrar em contato para estar fazendo esse cancelamento do seguro. Eu tentei entrar em contato nesse número e simplesmente chama, toca uma musiquinha e não obtive sucesso. Eu queria saber o que eu consigo fazer para poder estar fazendo esse cancelamento, se é correto, né? Esse seguro que eu não contratei. Bom, a sua pergunta é maravilhosa. Claro, você está vivendo um problema e nós vamos resolver o problema para você. Mas o Código de Defesa do Consumidor estabelece que tudo que é entregue ao consumidor que ele não tenha pedido, não existe obrigação de pagamento. É considerado a amostra grátis. É que nem entregar uma pizza na sua casa, você pode comer e não precisa devolver. Eu já falei disso, a Tati se lembra bem disso. Só que no caso dela, ela veio junto na conta e ela acabou não vendo isso e só percebeu no mês seguinte. Quantas e quantas pessoas recebem essa conta para pagar esses 18 centavos reais e não percebem, né? Pois é, e isso é uma prática abusiva. Está alencado no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte, olha aqui, olha. Das práticas abusivas, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 3º do artigo 39. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. No caso dela, é um seguro, é um serviço. Quando isso acontece, o parágrafo 1º deste mesmo artigo estabelece o seguinte, vou mostrar para vocês o que diz a lei. Tá? Deixa aqui, desculpe, virou a página, duas páginas juntas. Ora, vamos lá. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista do inciso 3º, que foi aquele que eu li agora, equiparam-se amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Portanto, você não tem obrigação de pagar. Mas você pagou. Pagou porque não sabia, não prestou atenção e etc e tal. Eles, para fazerem o seguro, uma companhia de telefonia, para fazer um seguro para alguém, esse seguro tem que ser pedido. E eles têm que ter a documentação de que você fez o pedido do seguro. E essa documentação, para valer legalmente, tem que ser assinada. Você não assinou nada, correto? Correto, não assinou nada. Então, quando o consumidor é cobrado, além de você não ter que pagar, quando o consumidor é cobrado por uma quantia indevida, o consumidor tem a repetição do indébito em dobro. O que é isso? É confuso essa palavra, hein? Repetição do indébito em dobro. Repetição. Ou seja, você vai receber o dobro do que você pagou em excesso, como multa para evitar que as empresas ajam desta forma. Como você está vendo, eles fazem isso mesmo. Eles pegam o cadastro das pessoas, imputam um seguro e mandam. Quem ficar quieto, ficou. Quem não ficar... E nesse de ficar quieto, em milhões de linhas telefônicas, muita gente não para para examinar a conta, se as ligações foram feitas de fato, se o que está sendo cobrado está correto ou não está correto. O que acontece? Acaba passando e as pessoas vão pagando, vão pagando, vão pagando e vira uma obrigação. Então, toda vez que alguém te remeter a alguma coisa, como a Tiziane falou, mandou uma pizza para a tua casa que você não pediu, pode comer. E usa o artigo 39, inciso 3º e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mandaram o livro para a tua casa e depois mandaram uma conta para pagar? Não pague. Você não pediu. Eles têm que provar que você pediu, que você assinou algum documento pedindo. Né? Tá bom? Valeu, Simone. Valeu. Valeu, Simone. Não é Simone, é Amanda. Valeu. Valeu, obrigada. Amanda, nós vamos cuidar do teu caso. Você já fez a denúncia aqui. A produção da Patrulha do Consumidor vai cuidar do seu caso agora, ainda hoje, e nós vamos resolver o teu problema. Tá bom? Muito obrigada. Boa sorte para você. Você vê como é que são as coisas. Vêm pequenas taxinhas. É como uma conta no restaurante. Às vezes você não checa e eles cobram alguma coisa que você nem consumiu, né? Tem que prestar atenção em tudo, em tudo. Celso, o que vai ter amanhã na Patrulha do Consumidor? Pois é. Juliana acabou de falar aqui, né? De que tem gente esperando para fazer as coisas. E ela falou de hérnia. Nós temos um caso que dá dor no coração. Um garotinho que nasceu com uma hérnia umbilical. Ele hoje está com 5 anos de idade. Logo que ele nasceu, já foi identificada a hérnia umbilical. Quando ele tinha 2 anos de idade, foi feita uma guia para que ele fizesse a cirurgia. E? O encaminhamento ficou no encaminhamento. Há 5 anos ele espera? Espera há 5 porque identificaram lá no parto, quando ele nasceu. Aí o negócio cresceu. Hoje ele não consegue respirar. Ele tem uma dificuldade, inclusive, para se movimentar tal a hérnia que está na barriguinha desse garotinho que tem 5 anos de idade. A gente precisa ajudar, né? Não. Não é possível. Não dá para acreditar. Nós vamos ver isso amanhã na Patrulha do Consumidor. A medicina evolui. Já é possível você identificar uma doença em alguém que nem nasceu ainda, que está no ventre, né? E de repente a nossa saúde pública do Brasil não acompanha esse processo, vai no caminho inverso. Não consegue resolver nada. Celso, boa sorte para você. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, gente.